Se você está buscando aprender ou se aprofundar em e-mail marketing, esse é o vídeo mais completo que você vai assistir. E realmente eu não estou brincando. Solta a vinheta. Fala Lobo, Matheus aqui. E antes de iniciar esse vídeo, desce aqui nos comentários e deixa o seu hashtag MatheusTouAqui para eu saber que você passou por esse vídeo. E se você é novo no canal, verifica sua inscrição aqui no canal para não perder nenhum tipo de conteúdo. E só para você ter noção do trabalhão que deu para fazer essa aula aqui, eu assisti todos os principais vídeos de e-mail marketing que tinham aqui dentro do YouTube, para ter certeza que eu não ia deixar nada de fora. Então não seja um aprendiz ingrato que vem aqui, absorve o conteúdo e vai embora. Se inscreve no canal e deixa o seu gostinho aqui também. Então como eu falei, eu assisti os principais vídeos aqui do YouTube de e-mail marketing para ter certeza que eu não ia deixar absolutamente nada de fora. Então saiba que se você assistir essa aula aqui até o final, você vai ter a informação mais completa possível sobre e-mail marketing que você vai encontrar na internet até hoje. Eu já investi milhares e milhares de reais em cursos dos principais players do mercado. Imagina os principais aí, você sabe de quem eu estou falando. Eu comprei o curso de todo mundo, a mentoria de todo mundo, fiz os treinamentos de todo mundo. E o que eu vou te mostrar aqui dentro dessa aula, nem os grandes players mostram para você. Então por favor, se você se propôs a assistir essa aula, assista até o final, porque tem muita informação importante, muita informação valiosíssima que eu vou te passar aqui. Então para a gente iniciar, vamos aqui para o computador que eu preciso te mostrar algumas coisas, vem cá. Muito bem, então antes de te apresentar os modelos de funil de e-mail, de e-mail marketing, como funciona, eu preciso falar um pouquinho sobre o que é e-mail marketing. Talvez você nem saiba o que é e-mail marketing a essa altura do campeonato. Dentro do mercado digital, o e-mail marketing foi classificado como a alternativa de maior retorno, ou seja, maior retorno sobre o investimento. Se eu não me engano, eu posso estar enganado aqui, mas a cada um dólar que você coloca em e-mail marketing tende a voltar 38 dólares. Então um retorno de 38 vezes o valor investido. Então eu coloquei aqui que é a alternativa com o maior retorno dentro do marketing digital. E mesmo assim, a grande maioria das pessoas nega isso aqui absolutamente, tende a não fazer, não sei por algum motivo as pessoas não fazem. Talvez um desses motivos seja justamente porque o e-mail marketing, ele não traz resultados imediatos. Não é que ele não traz resultados imediatos, ele traz menos resultados imediatos do que o tráfego direto, tá? Eu vou fazer um vídeo também sobre tráfego direto. Ele traz menos resultados, mas ele traz resultados a longo prazo, tá? Isso significa que ao longo do tempo o e-mail marketing vale muito mais a pena do que o tráfego direto, por exemplo, ou o tráfego orgânico. Isso por alguns motivos que eu vou te mostrar ainda dentro desse vídeo aqui, tá? Além disso, eu vou te mostrar aqui também duas estratégias de e-mail marketing. Deixa eu arrumar essa tela aqui também por baixo. Além disso, eu vou te mostrar também duas estratégias de e-mail marketing pra você já começar a aplicar no seu negócio hoje. Então, eu vou deixar os modelos aqui pra você também, inclusive na descrição desse vídeo aqui. Então, vamos lá. O que é o e-mail marketing, tá? E-mail marketing nada mais é do que você aprender a se comunicar com os seus clientes ou leads através de e-mails, tá? E daí, eu já vou entrar na segunda pergunta aqui. Teve um aluno meu que me perguntou esses dias se o e-mail marketing morreu. Por que surgem essas histórias pela internet que e-mail marketing não vale mais a pena, e não sei o que, e-mail marketing morreu, ninguém mais usa e-mail. E a pergunta que eu fiz pra ele foi, você usa e-mail? Você tem um e-mail? Ele falou, tenho. Então, a tua pergunta tá respondida, tá? Se você tem um e-mail e usa um e-mail, o e-mail marketing não morreu, né? E eu realmente acredito que é difícil você encontrar uma pessoa hoje que não tem um e-mail ou que não usa um e-mail, tá? Isso porque, em todo lugar que você for, no Facebook, no Instagram, no Google, em qualquer outro tipo de plataforma, tudo que você vai comprar, você precisa de um e-mail. Então, o e-mail, ele se profissionalizou, e eu creio que ele vai se perpetuar por muito mais tempo ainda, tá bom? Então, quais são as vantagens do e-mail marketing, tá? Vamos lá, eu vou citar algumas aqui pra você. Primeiro, ele mantém o seu seguidor engajado, tá? Se você tende a ter um relacionamento com essa lista de e-mails, ele tende a manter o seu seguidor engajado. A gente não depende de plataformas. O que isso significa? Que se hoje o meu Instagram, o meu Facebook, o meu canal do YouTube, como esse canal aqui, cair, eu posso simplesmente criar outro e mandar um e-mail pra essas pessoas, tá? Então, eu consigo migrar essas pessoas de um lugar pro outro. Isso é bem interessante também. É ótimo pra educar os seus seguidores. O que isso quer dizer? Que se você costuma fazer lives toda a segunda-feira, por exemplo, Toda segunda-feira você faz lives. Você pode educar os seus seguidores a receber aquele seu e-mail da live, tá? Pra trazer mais pessoas pra essa aula que você vai dar. Ou se você gosta de postar vídeos na quinta-feira, ou se você gosta de criar posts, ou se você gosta de criar newsletter, você pode educar os seus seguidores, mandar e-mail pra eles, pra essa lista de e-mails que você tem, sempre que você precisar se comunicar com eles. Seja pra fazer uma live, seja pra postar um vídeo, seja pra postar um conteúdo, seja pra avisar de alguma notícia. Isso é extremamente importante, tá? É bem legal de fazer também. Além de fortalecer o relacionamento, tá? Você entra em contato com os seus clientes, com os seus seguidores, ali através dos e-mails, você consegue fortalecer a relação que você tem com eles. E essa coisa aqui é bem importante, tá? Alcance. Você já percebeu, cara? Você já percebeu? Não sei quantos seguidores você tem no seu perfil nesse momento, mas quando você posta um stories, quando você posta um vídeo aqui no YouTube, quando você posta uma foto lá no seu Instagram, ele não alcança todos os seus seguidores? Isso porque, realmente, as redes sociais, elas limitam o alcance das publicações, tá? Então, se você tem 10 mil seguidores e você posta uma foto, você não vai alcançar esses 10 mil seguidores. Você vai alcançar mil, dois mil, no máximo três mil, se você tiver um engajamento muito grande, sabe? Então, com a lista de e-mails, se você tem 10 mil e-mails na sua lista e você manda uma mensagem pra essas pessoas, você vai mandar pras 10 mil pessoas. As 10 mil pessoas vão receber. Não significa que todo mundo vai abrir, ou todo mundo vai ler, ou todo mundo vai clicar, mas elas vão receber, tá bom? Isso é extremamente importante. O alcance da lista de e-mails. Outro ponto muito importante, tá? Isso aqui não pode faltar de maneira alguma, tá? Base de dados e de clientes. O que eu quero dizer com isso? Quando você tem uma lista de clientes, uma lista de e-mails, uma base de dados de clientes, significa que, independente, se você for fazer tráfego orgânico, tráfego pago, postar um vídeo no YouTube, você tem uma base que te acompanha fielmente ali, tá? E isso vale até mesmo pra quem vai anunciar no tráfego pago, né? Então, se você faz anúncios, você pode subir uma lista de clientes, uma lista de e-mails dos seus clientes, e pedir pras plataformas encontrar pessoas parecidas com esses seus clientes pra você fazer mais vendas, tá? Isso é bem legal também, entra mais na parte de tráfego pago, mas se você tem uma lista de e-mails, se você nutre essa lista de e-mails com relacionamento, com mensagens, com conteúdo, você consegue fazer isso de uma maneira bem legal também. E, por último, automação do processo de vendas. Você pode simplesmente criar uma automação de e-mails, pra que cada pessoa que entre na sua lista, ela receba sequencialmente vários e-mails que você já programou antes. Isso diminui o seu trabalho, aumenta o seu retorno de investimento, ou seja, aumenta o seu lucro, tá? Porque as pessoas acreditam que realmente elas estão recebendo aqueles e-mails diários. Você consegue, inclusive, personalizar as mensagens com o nome da pessoa, com o nome do produto, com o link e tudo mais, e fica bem legal você criar esse processo de automação. Eu já mostrei aqui vários processos de automação, tá? Funil de recuperação de boleto, eu vou deixar aqui no izinho. Funil de recuperação de carrinho, já mostrei também. E eu vou mostrar mais alguns funis de e-mails aqui dentro dessa aula ainda. Muito bem, Matheus. Eu entendi aqui que o e-mail é bem legal. Dá pra mim manter uma lista, uma base de clientes, manter relacionamentos, dá pra mim fazer vendas, dá pra mim automatizar os meus processos, dá pra mim automatizar, inclusive, as vendas dos meus produtos, né? Fazer com que as pessoas recebam certos e-mails em horários programados, em dias programados. Dá pra mim fazer muitas coisas utilizando o e-mail. Mas o que eu preciso pra começar? Se hoje eu quisesse criar uma automação de e-mail marketing, por exemplo, o que eu preciso pra começar? Basicamente, a única coisa que você precisa é uma ferramenta de e-mail marketing, tá? E eu listei algumas aqui que tem disponíveis que são legais pra você poder estar utilizando. A primeira delas, que eu já uso, eu já mostrei, é o Active Campaign, tá? Na minha opinião, é a melhor que tem hoje, da parte de e-mail marketing, não tem outra melhor que ela. Tem também a Lead Lovers, tem a RD Station, tem o Click Send, e várias outras que você encontra por aí também. Se você tá começando agora e você não quer gastar dinheiro com uma ferramenta, quer testar primeiro como é que funciona, eu vou te citar aqui três ferramentas gratuitas que você pode criar sua conta nesse momento e começar a criar suas automações de e-mail, começar a criar suas listas, começar a fazer suas campanhas de e-mail marketing sem gastar nenhum real. A primeira delas é o MailChimp, tá? E se eu não me engano, agora eu posso estar enganado nisso, tá? Mas eles têm de 500 a 2 mil leads, ou seja, eles te dão uma espécie de um espaço pra você guardar 2 mil e-mails, de 500 a 2 mil e-mails, gratuitos, tá? Eu não vou saber o número exato aqui, mas você tem essa possibilidade de estar utilizando. A plataforma deles é bem completa, bem show de bola, dá pra criar automações, os e-mails eles chegam pra bastante gente, e você pode estar testando, eu vou deixar o link aqui na descrição também. Tem o MailRelay, e o MailRelay ele tem 15 mil leads, tá? Então você pode colocar 15 mil e-mails lá dentro pra você testar, totalmente gratuito também. O único requisito do MailRelay é que você precisa ter uma conta empresarial, uma conta business, um e-mail empresarial, né? Tipo, arroba a sua empresa, tudo mais. Você precisa ter esse e-mail empresarial pra você criar uma conta aqui. Tem o MailerLite, tá? Falta um E aqui no Lite. E esse eu não usei, mas eu ouvi falar que é bem legal também, tem uns planos gratuitos que você pode estar testando lá. Eu vou deixar o link aqui na descrição, depois você dá uma olhada lá. E basicamente, pra você criar a sua primeira campanha de e-mail marketing, você só precisa de um servidor de e-mails, e lá dentro você consegue configurar tudo, tá? Seu e-mail, o nome, o título da mensagem, a automação, o conteúdo, você quer incluir mais, não quer incluir mais, você consegue fazer tudo lá dentro. Eu não vou me especificar em nenhum deles aqui, tá? Eu vou deixar o assunto pra outras aulas, fazer específico de como criar em cada um desses servidores, mas o importante nessa aula aqui é eu te mostrar a estrutura de como funciona, por que usar, e o porquê que é extremamente importante você ter o e-mail marketing na sua estratégia de vendas, tá? E agora a gente vai efetivamente falar das estratégias, né? E eu criei um negócio aqui, olha só o trabalhão que deu pra mim criar isso aqui. Isso aqui você não vai encontrar absolutamente em nenhum outro lugar da internet, nem em curso pago, e se você procurar no YouTube inteiro, você não vai encontrar esse tipo de conteúdo, porque isso aqui eu aprendi lá fora, tá? Nem no Brasil não foi. E antes de te mostrar isso aqui, eu preciso falar de três coisas. Essas estratégias, elas servem tanto pra você efetuar vendas, tá? Com o intuito de vender pros seus clientes, pra sua lista de e-mails, tem a estratégia de você aquecer leads, então isso significa que se você faz lançamentos, se você vende no perpétuo, você pode aquecer essas pessoas pra elas ficarem mais propensas a comprar de você, e todos os grandes players do mercado usam, tá? Eu não conheço ninguém, absolutamente ninguém, que faz mais de um milhão por mês, por exemplo, que não usa e-mail marketing. Então, se você não tá usando, você vai ficar pra trás, você já tá pra trás dos grandes players, tá? E eu sei que pode ser que às vezes alguém fale que e-mail morreu, que isso, que aquilo, mas você sabe que nesses casos aí a gente precisa ver o que as pessoas estão fazendo e não ouvir o que elas estão falando, né? Então, simplesmente observa o que os grandes players estão fazendo que você vai entender. Então, vem cá, eu vou te mostrar alguns modelos e algumas estratégias de funis aqui, tá? Basicamente, tá? Quando uma pessoa, um amador, digamos assim, vai fazer vendas na internet, o que ele faz? Ele pega tráfego e joga pra uma página de vendas, certo? Isso é o que a gente vê na maioria das vezes, afiliados fazendo, pode ser tráfego pago, nesse caso aqui, pode ser tráfego orgânico também, e é o que a gente vê a maioria, 98% das pessoas fazendo, tá? Isso aqui é uma maneira burra de vender na internet, tá? E por que é uma maneira burra? Porque se o seu cliente, ele for embora, tipo, ele chegar na página de vendas e ele for embora, você perde o contato desse cliente, você não vai mais conseguir falar com ele, a não ser que você pague novamente anúncios pra aparecer pra essa pessoa de novo. Agora, se você for inteligente e você captar o contato dessa pessoa, buscar manter o contato com ela, você pode entender por que ela não comprou naquele momento, você pode ofertar um outro produto em outro momento também, você pode manter um relacionamento com ela pra vender depois, isso é a maneira inteligente de se criar um funil de vendas, de se criar um e-mail marketing, por exemplo. Então, a maioria das pessoas elas fazem isso daqui. Tráfego pra uma página de vendas. Tráfego pra uma página de vendas. Aqui pode ser tráfego pago, no caso eu coloquei o Facebook Ads, mas pode ser também tráfego orgânico de vídeos, de blog, de canal no YouTube, de Instagram, Facebook, enfim, várias formas de tráfego e a gente manda essas pessoas pra uma página de vendas. Se a pessoa já tá um pouco mais avançada, sabe mais o que ela tá fazendo, ela já sabe que só de ela acrescentar, por exemplo, um order bump, eu vou falar disso um pouco mais pra frente, ou um upsell, se você não sabe o que é isso, não tem problema, acompanha o canal que eu vou falar disso mais pra frente, ela já vai aumentar muito as conversões e aumentar muito o lucro. Então, essa aqui é uma segunda maneira, ainda não ideal de se fazer vendas na internet, mas que funciona muito bem e já é muito melhor do que a primeira maneira, que é a maneira convencional que todo mundo faz. Agora, quando a pessoa é realmente inteligente e entende como que o mercado funciona, aí ela começa a partir pra essas outras maneiras que eu vou deixar aqui pra você. Segue o fluxo aqui comigo, olha só. Imagina o seguinte, que ao invés de mandar a pessoa, o seu possível cliente, direto pra página de vendas, você oferece alguma coisa gratuita pra ele, como por exemplo, um e-book, por exemplo. Então, você faz o seguinte, você vai pegar essa pessoa, vai trazer tráfego, tráfego orgânico ou tráfego pago, e você vai mandar as pessoas pra uma página que a gente chama de opt-in. O que é uma página de opt-in? É onde você oferece alguma coisa pro seu cliente, pra pessoa, pro seu possível cliente, pro seu lead, em troca do e-mail dele ou do contato dele. Então, se essa pessoa, imagina que eu tô doando esse iPhone, por exemplo. Então, eu falo assim, ó, eu te dou esse iPhone, só que você precisa deixar o seu contato. Eu preciso que você me deixe seu e-mail, deixe seu nome e o seu WhatsApp. A pessoa fala, ah, meu nome, meu e-mail, meu WhatsApp, vale a pena por um iPhone. E a gente faz essa troca, né? Eu te entrego o iPhone e você me entrega o seu contato. A partir desse momento, da que a pessoa deixou o contato dela aqui, a gente manda essa pessoa pra uma página chamada de Obrigado, tá? Página de Obrigado. O que essa página de Obrigado faz? Primeiro, ela agradece pela pessoa ter feito essa troca, né? Por ela ter deixado o contato dela. E ela já faz a primeira oferta, tá? E o que é essa primeira oferta? É você dizer que você tá vendendo um produto e se ela quiser se aprofundar naquele assunto, daquele e-book ou daquele curso que a gente acabou de ver aqui na página de Optin, é só ela ir pra página de vendas. Olha só que interessante, então, a pessoa vem, ao invés da gente mostrar direto a página de vendas pra ela, a gente coloca uma espécie de uma barreira. Primeiro, pra filtrar os curiosos e segundo, se a pessoa entrou até aqui e deixou o contato dela pra receber essa isca, tá? Pra receber esse conteúdo gratuito, a gente armazena o e-mail dessa pessoa dentro de um servidor de e-mails e essa pessoa, ela também entra numa automação de e-mails. Então, olha só quantas mensagens tem aqui. Eu vou fazer um vídeo mais pra frente entregando esse modelo completo, inclusive com as mensagens que eu uso em cada um desses e-mails aqui, tá? Então, se você não acompanha o canal, segue aí, se inscreve aqui que você vai receber a notificação quando eu postar esse vídeo. Então, a pessoa veio, deixou o contato dela, depois que ela deixou o contato dela, a gente já avisa pra ela que a gente tá vendendo também um produto. Muitas pessoas vão comprar o seu produto logo aqui na página de obrigado, na página de agradecimento. Muitas delas não vão comprar. Mas aí que tá o segredo do negócio. Se a pessoa saiu e não comprou aqui, a gente pode mandar N mensagens, N e-mails pra ela com vários gatilhos mentais diferentes, com várias copies diferentes, tentando fazer, tentando convencer ela de que o nosso produto é bom pra ela, tá? E percebe nesse caso aqui que todos os e-mails eu sempre mando o link pra página de venda de novo. Então, o primeiro e-mail eu mando o link, o segundo e-mail, o terceiro e-mail, nesse caso eu acho que são 10 e-mails que eu mando, todos eles apontando pra página de venda de um produto meu. Olha só que interessante. E aqui no final, isso aqui é realmente bem completo, né? A gente ainda tem o order bump e tem aqui a página de upsell, tá? Então, se a pessoa decidiu comprar de você, você pode inclusive ofertar outras coisas pra ela imediatamente. Isso aqui já é uma maneira extremamente profissional de você fazer e-mail marketing, de você criar um funil de vendas na internet. Fechou? Então, esse aqui é um modelo muito profissional, vou deixar o print disso aqui no material aqui embaixo pra você baixar, se você quiser, se você quiser se espelhar pra criar o seu modelo também. Mas, esse aqui ainda pode ser que não seja o modelo mais ideal possível, tá? Eu vou te mostrar mais um aqui que você vai se apaixonar nesse modelo aqui de funil de vendas e de e-mail marketing, tá? Imagina agora você usar aquelas duas estratégias que eu te passei antes da venda direta e da página de opt-in, da página de captura, as duas em paralelo, tá? Então, ao mesmo tempo em que você manda pessoas direto pra página de vendas, pras pessoas já comprarem seu produto diretamente, tá? Tráfego orgânico, tráfego pago, você manda direto pra página de vendas. Ao mesmo tempo, você também carrega campanhas, né? Também cria campanhas de vendas utilizando a parte de e-mail, tá? Então, pode ver que as duas elas rodam em paralelo aqui. Você pode mandar pessoas direto pra cá como você pode pegar pessoas, passar pela página de captura, pegar os dados dessas pessoas, guardar na sua lista de e-mails, aí sim, começar a ofertar pra ela o seu produto, tá? Isso aqui é um outro modelo bem completo mesmo, muito interessante de você utilizar e isso aqui eu acredito que seja o mais profissional utilizado atualmente, tá? E se você não faz isso aqui ainda, pode ser que eu faça algum vídeo explicando mais a fundo como criar esse tipo de coisa, como criar esse tipo de estrutura, mas essa daqui seria o cenário ideal pra você criar os seus funis de venda, os seus funis de e-mail, tá? Que é você mandar tráfego direto pra sua página de vendas e também mandar tráfego pra sua página de captura, tá? Página pra pessoa baixar uma isca e cair na sua lista de e-mails. O tráfego direto te traz resultados rápidos, ou seja, te traz um retorno de investimento maior no curto prazo, enquanto o tráfego de captura, o tráfego de opt-in, ele te traz um retorno a longo prazo com consistência, tá? Então, você sempre vai fazer vendas independente do Facebook, tá bom? do Google, tá bom? Da época do ano, tá boa? É só você disparar um e-mail que você consegue fazer vendas. E nessa estrutura aqui, nesse modelo que eu tô te mostrando, isso é possível. Tráfego, página de vendas ou tráfego pra opt-in. E agora, eu vou te mostrar um último modelo, que eu já mostrei no vídeo, nesse vídeo que eu vou deixar aqui no cardzinho, que é sobre a recuperação de carrinho abandonado e de checkout abandonado, que você mescla essas dois tipos de estrutura em uma só. Olha só, dá uma olhada. Ao invés de você criar aquela página de opt-in, a pessoa vem pra página de vendas, né? Entra na tua página de vendas. Inclusive, eu vou abrir uma página de vendas aqui, ó, pra você ver. Eu já mostrei isso aqui em outro vídeo, tá? Foi lá no vídeo da recuperação de carrinho. Se você quiser, eu vou deixar aqui no izinho ou aqui na descrição pra você assistir. Isso é um vídeo bem completão também. E olha só que interessante. Eu mando o tráfego pra essa página de vendas. Show de bola. Tá aqui minha página de vendas. Espera ela carregar. Perfeito. E se a pessoa decidiu comprar, ela leu a minha página aqui, assistiu meu vídeo de vendas e decidiu comprar, a maioria das pessoas, a maioria dos vendedores, coloca o link direto do checkout aqui no botão. Então, se eu clicasse aqui, teoricamente, eu teria que ir pro checkout pra efetuar minha compra. Mas, olha só, como a gente é inteligente, a gente antecipa os passos, né? Ao invés de mandar a pessoa direto pro checkout, eu abro um pop-up de captura, que seria como se fosse essa página de opt-in aqui. Então, olha só que interessante. A pessoa veio pra minha página de vendas, gostou do meu produto, na hora que ela clicar em garantir a vaga dela aqui, abre um pop-up. E o que acontece nesse pop-up? Eu capturo os dados dessa pessoa, ela entra numa automação de e-mails como aquilo que a gente já falou lá no começo dessa aula, recebe vários e-mails se ela não comprar, se ela comprou, ela recebe vários e-mails pra ela continuar comprando outros tipos de produtos, outras coisas. E olha só que legal, ela vai aqui pro pop-up, ela preencheu os dados dela, a gente captura o e-mail dela, então ela cai aqui embaixo na automação de e-mails, e só depois que eu mando ela aqui pra minha página de checkout, pra minha página de compra. E ainda é legal você colocar aqui um order bump, um upsell, um downsell, e se você não sabe o que é isso, acompanhe o canal que eu vou fazer vídeos exclusivos mostrando como você estrutura isso aqui completo. Isso aqui você não vai encontrar em nenhum outro tipo de curso, nenhum outro tipo de vídeo, ninguém mostra isso aqui, mas é interessante você saber que existe essa chance, existe essa oportunidade na internet que ninguém tá fazendo, que traz muito, mas muito, muito, muito resultado mesmo. Então esses foram os modelos de funis de e-mail, de e-mail marketing, eu te mostrei nessa aula aqui como que você estrutura cada um deles, pra que serve cada um deles, como que você antecipa o pensamento dos seus clientes, e como que você pensa de maneira inteligente, pra não perder os clientes que visitam as suas páginas, pra não depender de Instagram, pra não depender de YouTube, pra não depender de ninguém, simplesmente você cria sua base de clientes, e pra ele, e pra essa base, você consegue vender de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Isso aumenta muito o retorno, aumenta muito o lucro, e traz muita autoridade pra você que cria conteúdo, que tem produtos digitais. Se você gostou desse vídeo, acompanha o canal, porque eu vou mostrar a fundo cada uma dessas estruturas em vídeos futuros, então pra você não perder as notificações, vou deixar algum material pra você baixar aqui também, na descrição desse vídeo, e alguns outros vídeos de referência aqui embaixo, que eu citei ao longo dessa aula. espero que você tenha gostado, se foi útil pra você de alguma maneira, deixe seu comentário aqui, e eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço.